Abertura E a terra na qual o evento nos recebe companheiros E a terra na qual o evento nos recebe companheiros Vamos aplaudir a garotinha, vamos aplaudir a garotinha Vamos aplaudir a menina, vamos lá Maria Isto, é aí, é da distância dos 3 metros, aí, beleza Aí, aproximadamente ali Ela tá trabalhando por ali a garotinha Vem, porque da corda capricha, capricha, capricha Manda, joga, é branca É branca armada pra garotinha Vamos aplaudir a garotinha O esforço dela em estar aqui E o Eduardo, tá chegando ali? Tá ali o Eduardo? Vamos ver o vampiro então Vamos lá, vampiro O vampiro vem depois, vem na garganta Do teu narador oficial Quer atirar agora? Mandada, jogada então do vampiro A do vampiro tá no endereço Não tem novidade, novidade nenhuma pra ele É na segunda marca aqui Isto, olha o garotinho aí Essa é a tua marca agora Essa é a tua marca, pode chegar, pode mandar corda Ele vai trabalhando, mandando, jogando Minha, nossa senhora armada É sensacional, é boa É maragata, é maragata Uma grande torcida É, seria a modalidade mais esperada Seria ela, né? Mandada, jogada assim garotinha Assim garotinha tá no endereço Vai receber os aplausos Vai receber com certeza Com certeza ela vai ser na sua armada Ela vai trabalhando ali Vale terceiro lugar de laço É o terceiro lugar do braço de ouro É boa armada da Isabela É muito boa armada da Isabelinha Vem por ali a Maria Júlia Franco Vamos chegando a Maria Júlia Tá ali a Maria Júlia É a Maria Júlia que trabalha com a gente agora Vem caprichando, vem trazendo Pra não errar, pra não errar É pra botar, pra botar pra levar troféu Minha, nossa, terceiro lugar Vamos outro dia, garotinha do Paraná Ela chora Vem trabalhando, vem ajeitando pra ler o garotinho Capricha, garotinho Capricha, garotinho Eduardo, o ponto que manda jogar mais uma Opa, especial de primeira do Eduardo Rio Grande, vem agora o garoto Ele tem sangue gelado Ele tem sangue gelado Tá ali, botou O que que deu na armada O moço é positivo, armado O pompilho É, vem o meu Rio Grande do Sul Vem o meu Rio Grande, tá ali o moço Com tirador do lado direito E tem perícia no braço, menino Eu venho pra primeiro e segundo lugar Não vamos flochar o tutano, não O que que deu na armada O garoto é 10 Valeu, valeu, menino Eu levo mais uma volta de corda Eu levo mais uma volta de laço Aqui do braço de ouro Da modalidade da vaca parada Já deixando também o meu agradecimento A todos aqueles que fazem parte Nesse grande evento Aqui do Rodeio dos Campeões Ali o menino Ele vem de novo, ele vem de novo Tá ali Ele botou o laço na cabeça da vaca O moço tem perícia e sabe o que faz Tremula o pano colorado Esse é o garoto Tá ali ele que vem Ele que vem Ali o Eduardinho Ali o Eduardinho Ali o Eduardinho vem com o olho cravado Nasce para a vaca Ele tem perícia e do laço Mudou a vaca Mas não mudou o seu lenço do trabalho Tá ali É boa demais É boa demais Armado do campeão Que passou Só moleque menino Aparto botou Botou no endereço Botou pra ficar por ali Meu companheiro Pompilho Vai fechando mais uma armada Deslanchou E alegria pro Paraná Trouxe o braço Meu companheiro Vou me botar corda Mostra pra que tu vem Até o Rodeio dos Campeões Mostra que não veio Devarde não Aparto botou Armada por ali Vem pra confirmar Mais uma é boa Me diz a comissão Vamos lá Pompilho Vamos botar mais uma Vamos botar Trabalhou Ajeitou Olho Analisou Preparou Embalo Aparto Mandou seu laço Por ali Vem pra caprichar Mais uma Fechou Armada Por lá Confirma É Maragacelo Cadê voa Tudo certinho Com o companheiro Por lá Viajou Vem pra botar corda Por ali O companheiro Eduardo Não tem erro Não Ai atiro Nada Bojinho Deitado Olho Analisou Aparto Mandou Mandou Não direceu Não Pra ficar Vem pra passar Mas uma armada É boa Parabéns Presidente da comissão Entregando Entregando o troféu Vai dar foto ali Pra filmagem Ali ainda Terceiro lugar Pra Isabel Acaciano Parabéns Mais uma vez Segundo lugar Segundo lugar Vai pra ele O gigante Do laço Garotinho Garotinho Peleador Disputou Tá aqui Garoto Que ganhou Nome Campeão Da macaria Campeão De tantos e tantos rodeios E leva O segundo lugar Eduardo Contro É o vice-campeão E com o braço De ouro Da décima Quinta Festa Campeira Décima Quinta Festa Nacional De março Parabéns Parabéns Eduardo Contro Ficou no Rio Grande do Sul No segundo lugar Parabéns Garoto Primeiro Segundo lugar Primeiro Segundo lugar Nós pedimos Para o narrador Então O senhor Pode fazer Quem fazer a entrega ali Ele que vem lá Do estado do Paraná Vem Para fazer a entrega Para o Campilio Andrade Recebe seu troféu No primeiro lugar Vamos aplaudir Um garotinho Um braço de ouro Um braço maior Da festa Nacional Dos campeões Aqui na cidade Do Rio Muito obrigado Toma Muito obrigado Tio Edo Um grande prazer Ter trabalhado contigo Se Deus quiser Nós voltamos Para a festa Parabéns 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 As federações A terra Natal De vento Nos recebe Companheiro E a terra Natal De vento Nos recebe Companheiro Parabéns Parabéns